1 bilhão e 200 milhões. Esse é o investimento que o governo federal vai fazer para melhorar a educação básica no estado da Bahia. Os recursos são do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e serão aplicados na construção de 94 creches e pré-escolas, 62 escolas em tempo integral e também para adquirir 244 ônibus de transporte escolar. Durante o evento realizado em Salvador, o presidente Lula assinou a autorização de licitação das primeiras obras deste pacote, seis escolas em tempo integral. A educação é a única forma de transformar vidas e transformar o país num país justo de oportunidade para todos. Além de aumentar o número de escolas, o governo federal tem uma política para garantir que os jovens de baixa renda continuem seus estudos. É o programa Pé de Meia, que só aqui na Bahia vai beneficiar 406 mil estudantes, no investimento total de 815 milhões de reais até o fim deste ano. É no ensino médio que muitos jovens abandonam a escola. O último censo escolar mostra uma taxa de evasão de 5,9%. É justamente nessa fase que o jovem mais pobre sente a necessidade de trabalhar para se manter e para ajudar a família. E sem concluir os estudos, ele alimenta um ciclo de pobreza e de falta de oportunidades. No Brasil, gente, 480 mil jovens deixam a escola pública no ensino médio por ano no Brasil. Colega de vocês que abandonam a escola, não por opção, mas muitas vezes por necessidade, de ter que apoiar a família no orçamento doméstico, de poder ter que trabalhar e abandonar a escola. Esse programa Pé de Meia não é um programa que tem como objetivo apenas dar dinheiro para os estudantes estudarem. Esse programa é mais do que isso. Esse programa é uma demonstração que nós estamos dando para que a gente não veja mais jovem desistir da escola porque precisa trabalhar para levar comida para casa. É muito importante que a gente tenha clareza que esse é um programa para formar cidadãos e cidadãs nesse país. Porque a minha preocupação, quando o Camilo me comunicou que 480 mil jovens do ensino médio desistiam da educação porque tinham que trabalhar para ajudar a família, eu fiquei matutando que tipo de brasileiros e brasileiras a gente iria criar se a gente permitisse que os estudantes deixassem a escola para trabalhar. E tem muita gente que acha que nós estamos gastando muito dinheiro. Primeiro, eu não acho que é gasto, eu acho que é investimento. Segundo, ficaria muito mais caro gastar fazendo cadeia para prender a meninada que não teve oportunidade do que investir na escola. E por isso não importa quanto custa, o que importa é que nós estamos garantindo que vocês cresçam, aprendam a profissão, tirem o seu diploma universitário, virem doutores e prestem serviço a esse país, a família de vocês e a comunidade que vocês vivem. Suelen tem 17 anos e é uma das estudantes baianas beneficiadas com o pé de meia. A inclusão no programa fez a jovem enxergar novas possibilidades de futuro. Eu costumo falar que vocês são como semeadores em um time inteiro. Vocês plantam a semente, vocês jogam a semente e nós somos os passarinhos que com nossas próprias asas vamos voando, catando as sementes para alcançar o nosso destino, para alcançar o caminho certo. Eu sou eternamente, eternamente grata. Obrigado. 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 Obrigado.